Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Brasil Olímpico. A gente começa o programa de hoje fazendo uma homenagem a todas as mamães, pelo Dia das Mães no último domingo, mostrando a história de duas atletas olímpicas que conseguem conciliar muito bem a carreira de sucesso no vôlei de praia com a maternidade. E antes de rodar o VT, eu queria fazer um alerta, um alerta de muita fofura na sua tela. Muitas mulheres falavam pra mim, pô não se preocupa que isso vai te dar uma força a mais, vai ter uma garra a mais que você vai encontrar e você não sabe da onde, a maternidade dá isso. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, sempre, mas eu nunca imaginava que isso ia ser junto com o vôleibol. Quando chegou o final de 2021, eu já, ali eu sabia que eu ia tentar a gravidez, mas que eu não ia parar. Então eu planejei, durante a gestação, estar treinando mesmo, porque eu sabia que eu ia voltar. E aí eu consegui treinar até a trigésima quarta semana. A questão da maternidade era uma coisa que eu queria muito. Eu acho que eu ia ser mãe entre 21 a 25, no máximo. Eu não pensava mais do que isso. Só que a questão da Isabela ter vindo quando eu tinha 21 anos de idade não foi uma coisa programada. Eu tava numa crescente no vôleibol, tava ganhando super bem, patrocínio. Então eu tava bem no auge e aí descobri que tava grávida. Pra mim, não foi um baque tão grande, porque era uma realidade que eu queria, mas lógico que foi muito difícil por conta financeiramente do susto, né? Eu ia deixar de competir, já ia ter que dar satisfação aos patrocinadores. Uma das coisas que me fez pensar em ser mãe e continuar foi também porque eu cheguei no momento da minha carreira em que eu já tô há muitos anos jogando, né? Então eu busquei uma estabilidade. Então acho que isso me deu uma tranquilidade pra eu falar agora, bom, vou parar um ano e aí voltar depois. Eu acho que a atleta que decide isso, ela tem que se preocupar muito com essa programação pra poder ela ter uma gestação com tranquilidade. As pessoas ainda criticam muito essa questão da maternidade, sabe? Tipo, você é louca? Como é que você é engravida nova? Tipo, irresponsável? Eu disse, gente, mas eu nunca escondi isso de vocês, que tipo, meu sonho sempre foi ser mãe nova. Eu nunca quis ser mãe mais velha. Nunca falei aqui que eu disse, ah, vou parar depois dos 30 e tanto, vou ser mãe. Nunca. Tá sendo assim uma surpresa maravilhosa, assim, da minha vida. Porque, como eu já tinha falado, né? Eu imaginava que filho pra mim ia vir junto com a aposentadoria, né? Ah, já vai venho junto com o vôlei, né, filha? A Isabela pra mim é tudo, assim. E eu tento viver o máximo isso. Porque a gente sabe que a vida de mãe atleta, a gente abdica de muitas coisas, né? A gente tá passeando Novo Longe, Natal. Então hoje a gente tá aqui no Rio, por exemplo, todos os dias da manhã ela tá comigo aqui no treino. Ela gosta de estar aqui, ela gosta de participar, ela fica ali, às vezes, fazendo até atividade da escola, aí depois entra aqui, brinca um pouco, aí volta. Nossa, é muito legal ver minha mãe na televisão, assim, vendo ela jogando, ganhando, perdendo, assim, é muito legal ver. O vôlei foi um esporte que ela sempre amou, e eu também gosto bastante de vôlei, então eu sempre, eu acho que eu também vou querer jogar vôlei. Ela vem umas duas vezes na semana, assim, porque também é muito sol, né, muito quente, mas eu gosto de tirá-la de casa, tanto pra ficar aqui em contato com a natureza, também pra ela se acostumar com o meu ambiente, né, porque ela vai me acompanhar nas competições. Pelo pouco que eu converso com a Ágatha, assim, ela tem muito essa mentalidade que eu tinha mais nova, dessa questão de colocar a caenna na rotina dela. Essa troca, assim, gente, ela é muito especial. Eu acho que só quem consegue ter um filho, assim, que consegue sentir mesmo. Porque é muito profundo, é difícil achar palavras pra descrever, essa profundeza de sentimento. Eu avisei que seria muito fofinho esse VT, um beijo especial pra caenna e pra Isabela. E olha só, partindo agora pras lutas, terminaram no último fim de semana dois campeonatos mundiais em modalidades nas quais o Brasil tem muita tradição. E como a gente já tá acostumado, voltamos pra casa com a bagagem cheia de medalhas. No Mundial de Boxe, no Uzbequistão, Vanderlei Pereira, o Holyfield, conquistou a medalha de prata na categoria até 75 quilos. Brasil, pô, a condição da Alveda, tá no mapa. O Wanderson de Oliveira, conhecido como Suga, outro astro do boxe internacional, ficou com a medalha de bronze na categoria até 71 quilos. Nossa, é nossa, Matheus já viu a entrada ali, já no Mundial de Judô em Doha, no Qatar, mais duas medalhas pro Brasil. Rafael Silva, o Baby, ficou com o bronze na categoria acima de 100 quilos, foi a quarta medalha em campeonatos mundiais pro Baby. E a Beatriz Souza, a Bia, conquistou também o bronze na categoria acima de 78 quilos. Parabéns às delegações do boxe e do judô pelas campanhas nos mundiais, em especial aos atletas medalhistas. E agora a gente vai mostrar pra vocês como foi mais um lindo evento realizado pelo Transforma, que é o programa do COBE que trabalha na inserção e no desenvolvimento do esporte dentro das escolas. O Comitê Olímpico do Brasil é uma alegria muito grande poder trazer o programa Transforma pra escola municipal Martin Luther King, a escola que, a partir desse ano, começa a desenvolver educação e esporte ao mesmo tempo. Hoje a gente está vindo realizar a doação de materiais esportivos. É uma das escolas que faz parte dessa parceria do Comitê Olímpico do Brasil por meio do Transforma com a Secretaria Municipal de Educação. Então, todos os professores dessa escola recebem a capacitação do Transforma e aí eles multiplicam esses conteúdos com os seus alunos e como parte também das nossas ações, a gente possibilita essa doação de materiais esportivos. Então, a gente tem crianças do primeiro ao quinto ano que fazem habilidades e movimentos e trabalham a questão de psicomotricidade, tudo voltado para que, quando chegarem ao sexto, aí de sexto ao ano do ano, participarem das seis modalidades esportivas que a gente tem aqui, que é o basquete, o badminton, o futsal, aí a gente tem o trins de mesa, a luta olímpica e também o xadrez. Para a gente é um dia muito especial ter o nosso Comitê Olímpico Brasileiro apoiando mais uma escola que se torna um ginásio educacional olímpico, que é um modelo incrível de escola pública que temos aqui no Rio de Janeiro, que une esporte e educação no mesmo espaço. E ter o COBE com a gente através do Programa Transforma é um privilégio sem igual. Vamos fazer muito bom uso e que a gente possa ter, quem sabe, mais atletas, assim como o nosso querido Rogério que veio aqui compartilhar com a gente enquanto representante do COBE, mas também um medalhista olímpico que tanto orgulha o nosso país. E a união dessas duas forças fará com que toda essa garotada, todo o bairro, tenha uma transformação. E é através dos valores olímpicos de amizade, respeito e excelência que a gente vai conseguir desenvolver valores para a vida para todos esses jovens. Então é uma grande alegria podermos estar aqui. Muito legal essa iniciativa do Transforma. Certamente todo esse material vai ser muito importante para esses alunos. E agora a gente vai terminar o programa falando um pouquinho sobre o evento que o COBE vai realizar na próxima quinta-feira para celebrar os integrantes do Hall da Fama da entidade. Um deles é o Ricardo Prado, medalhista olímpico na natação. Em casa falava-se muito de natação, no café da manhã, no almoço, na janta. Seis anos de idade já participava de campeonatos brasileiros, já fui campeão brasileiro com oito pela primeira vez, minha primeira seleção brasileira infantil com doze anos, e a primeira seleção brasileira de adulto com treze e quatorze. Então eu desde pequenininho já me dedicava e já mirava estar com os grandões lá e nadando contra os maiores. Logo depois teve o Panamericano, eu com dezoito anos então, nadei muito bem duas de ouro, duas de prata. E me preparei então para o grande evento da minha vida ali, que seriam os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Ricardo Prado, braçada, braçada com o canadense. Prado vem para a medalha. Vai dar prata. É prata para o Brasil! Fiz lá o meu melhor, dei 110%, melhorei o meu tempo, bati o recorde sul-americano, permaneceu por 20 anos. Medalha de prata, sou super orgulhoso desse feito aí. É legal que eu acho que eu inspirei muita gente a fazer natação, a assistir esportes. Então volto e me encontro alguém na rua e alguém fala alguma coisa muito legal e me emociona muito. E lembrando a todos que o evento do Hall da Fama do COBE terá transmissão ao vivo aqui no Bande Esportes a partir das 8 horas da noite, além de toda a cobertura nas nossas redes sociais arroba timebrasil. Por hoje é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Momento Brasil Olímpico. E aí 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 Obrigado.